No dia 25 de julho, o Tribunal de Justiça do Paraná anulou a condenação do ex-verador Dadá e de seu afetor José dos Santos Bárbara, conhecido como Vico. Em 2023, a justiça havia condenado Dadá a 14 anos e 2 meses de reclusão. Já seu afetor foi condenado a 11 anos e 10 meses. Em novembro de 2020, Dadá e o seu afetor foram presos pelo GAECO através de uma investigação que durou cerca de 6 meses. Segundo o Ministério Público do Paraná, as investigações começaram em julho de 2020, após denúncia anônima. A operação contra o parlamentar e o afetor foi deplagrada no fim de novembro. O GAECO ainda cumpriu mandados no gabinete do vereador. Segundo o Ministério Público, imagens de câmeras de segurança, anotações, mensagens trocadas e outras provas comprovaram o crime. Dadá estava em seu quarto mandato como vereador na Alcavião, quando acabou sendo caçado e preso. O caso acabou chocando-se a norte. Em abril de 2021, a Câmara de Vereadores decide pela caçação do então parlamentar. Todos os vereadores decidiram ser favoráveis à caçação. Dadá foi o primeiro vereador a ser preso e ter seu mandado caçado em Cianórdos. O acusado pelo crime de rachadinha chegou a ser o vereador mais botado do município e a previdir o legislativo. A caçação de Dadá ocorreu no dia 27 de abril de 2021. Em nota, a defesa do vereador relata que, abre aspas, recebeu com satisfação e alegria a notícia do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Fecha aspas. A defesa relata ainda que, abre aspas, várias condutas praticadas pelas autoridades policiais consideradas irregulares pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Fecha aspas. A defesa insiste ainda que as provas foram produzidas pelo GAECO. A defesa insiste ainda que as provas foram produzidas pelo Tribunal de Justiça do Paraná.